Eu vou pôr no brafé. Como deixar minha mulher excitada. E aí, talvez, apareça. Então, é entender como é que esse usuário se comporta na internet. E aí depois, opa! Planeja o SEO, que é aquele que ele vai fazer. Vamos trabalhar com pessoas que não sabem de nada e a gente bota esses produtos no meio. Existem três ferramentas. Na verdade, duas principais. Google Trends e Keyword Planner. Está dentro do planejamento. Desculpa, passei rápido aqui. Essas ferramentas, a gente vai falar um pouquinho mais delas, ao decorrer da apresentação. Agora vou correr. Segura um pouquinho isso. No planejamento, qual é a primeira coisa que a gente tem que saber? Qual é o objetivo? Você está aqui na palestra, vai assistir um, sei lá, 40 minutos da minha apresentação e você vai querer o quê? Aumentar a visita? Trazer mais gente para o seu site? Branding, que é o quê? Trabalhar a sua marca? Se você está entrando no mercado, você precisa de ser a sua marca que ela existe. ROI. O que é o ROI? Retorno sobre investimento. Era dinheiro.